Como evangelista, ele não seria considerado muito bem-sucedido por nenhum meio mundano de medir o sucesso. Ele não pregou para milhões de pessoas, não liderou uma associação evangelística mundial ou atraiu muitos seguidores durante a sua vida. Ele vivia constantemente à beira da pobreza. Ele anotava em pedaços de papel os conhecimentos adquiridos em momentos de oração, de três horas ou mais, em que confiava em Deus para suprir suas necessidades materiais. Ele era um homem pequeno e quieto, que às vezes parecia autoritário e recluso. Ele foi mal compreendido pela maioria dos seus contemporâneos, porque as suas palavras podiam ser mais fortes do que aquelas que a maioria dos pastores ousavam falar. Ele foi considerado estranho por seus vizinhos do sul, da Geórgia, porque parecia que ele não conseguia sustentar sua própria família e vivia dos parentes de sua esposa. À medida que aprendemos mais sobre esse homem, que trabalhou incessantemente em oração e devoção a Cristo, percebemos quão insuficiente são as medidas padrão de sucesso para determinar o impacto no reino de uma vida tão sobrenatural como a de Edwards-Bahn. No vídeo de hoje, Edwards McIntyre Bounds, mais conhecido como E.M. Bounds, que foi um pastor, advogado e escritor cristão do século XIX. Ele é mais conhecido por seus livros sobre oração, nos quais enfatiza a importância da oração fervorosa e persistente na vida do cristão. Alguns de seus livros mais famosos incluem O Propósito da Oração, O Poder Através da Oração e, simplesmente, Oração, seu lugar no plano e serviço de Deus. Bounds dedicou sua vida ao ministério e à escrita. E sua obra continua a ser uma influência significativa para muitos cristãos até hoje. E é por isso que tanta gente pediu para que eu falasse sobre a sua vida aqui no canal Teologuia. Então fica até o final desse vídeo, que está incrível. Por favor, se inscreva no canal, curta e compartilhe o vídeo, pois isso nos ajuda a continuar com esse trabalho. E antes de prosseguir, eu quero agradecer aos membros do canal que estão nos apoiando. Um abraço grande ao Rafael, Lucas Barbosa e ao canal Caminhando com Jesus. Se você deseja se tornar membro, basta clicar na opção abaixo do vídeo e conhecer as opções que nós temos. Lembre-se, a partir de R$ 7,99 você já será um membro do canal no nível aprendiz puritano. Deus abençoe e muito obrigado. E no vídeo de hoje, Ian Bounds, o cara da oração. Edward McIndrean Bounds Edward McIndrean Bounds não apenas orou bem para poder escrever bem sobre a oração. Ele orou porque as necessidades do mundo estavam sobre ele. Ele orou durante longos anos, sobre assuntos nos quais o cristão tranquilo raramente pensa. E por objetivos que homens de menos pensamento e fé estão sempre prontos a chamar de impossíveis. De suas vigílias de orações solitárias, ano após ano, surgiram ensinamentos igualados por poucos homens na história cristã moderna. Ele escreveu transcendentemente sobre a oração porque ele mesmo era transcendente em sua prática. Eu me lembro de conhecer Ian Bounds através de Leonardo Reverhill e Paul Asher, que eu já considero dois grandes homens de oração e que sempre quando falam sobre esse tema, indicam esse autor. Bounds nasceu no condado de Shelby, Missouri, em 15 de agosto de 1835. Ele era o quinto de nove filhos e cresceu em uma fazenda. Filho de Esther Pornell e Thomas Jefferson Bounds. Os pais dele eram metodistas fiéis que trabalhavam duro. A família era próspera. Então, aos 48 anos, Thomas Bounds morreu. Edward tinha 14 anos. No mesmo ano da morte de seu pai, ele e seu irmão Charles, de 19 anos, buscaram fortuna na chamada Corrida do Ouro, na Califórnia, de 1849. O que Bounds aprendeu sobre a natureza humana e a ganância durante as suas experiências nas minas, foi provavelmente usado mais tarde por Deus para capacitá-lo a nunca ser influenciado pelas riquezas transitórias deste mundo. Ao retornar das minas de ouro da Califórnia, ele estudou o direito e, aos 19 anos, foi aprovado na Ordem dos Advogados. Por cinco anos, ele exerceu na advocacia. Um pouco de contexto histórico mostra que, de 1857 a 1858, a América experimentou o chamado Grande Despertar Espiritual. E foi daí que Bounds teve uma experiência marcante que mudaria a rota de sua vida, o fazendo abandonar a advocacia e iniciar sua caminhada para o ministério pastoral. Por dois anos, estudou no Seminário Centenário da Primeira Igreja Metodista Episcopal do Sul. Depois de concluir os cursos, ele foi aceito para aprovação experimental em 1860, irmãos, e acabou se tornando pastor. A partir do ano de 1861, começou a Grande Guerra Civil, que durou alguns anos. Durante a Guerra Civil Americana, Bounds serviu como capelão confederado. Mais tarde, naquele outono, Bounds recebeu uma tarefa que o surpreendeu. Ele foi chamado a ser pastor de uma das maiores igrejas da região. E ele ficou chocado ao ver que alguém, com sua experiência limitada, seria designado para o tal igreja. Tendo sido criado no estado fronteiro de Missouri, onde a escravatura era legal, Bounds viu a sua crueldade em primeira mão. Sua família tinha escravos, mas eles tratavam com gentileza os escravos que ajudavam sua mãe. Mas ele sabia que haviam outros escravos cujos proprietários eram menos atenciosos, até mesmo cruéis. Por causa de sua visão contra a escravatura, ele acabou tendo seu nome envolvido em polêmicas com o estado. O nome de Bounds apareceu em uma lista de 250 homens que deveriam ser detidos e ter a oportunidade de jurar lealdade à união. Não vendo razão para que sua lealdade fosse questionada, ele decidiu recusar-se a prestar o juramento. E logo após a publicação desta lista, enquanto trabalhava na igreja da estação e não fazendo nenhuma tentativa de resistir, ele foi preso sobre algumas suspeitas, mas depois acabou sendo liberto. Após algum tempo, irmãos, ele se casou com Emma Barnett. Mas o que parecia ser um casamento feliz, acabou se tornando em tristeza, porque após 14 anos de casamento, Emma estava doente. E em 20 de fevereiro de 1886, Emma Bounds morreu deixando Edward Bounds, pai solteiro de três filhos, um de oito, seis e dois anos. Bounds, um pastor metodista É difícil afirmar a teologia de M. Bounds de forma inequívoca, porque ele nunca escreveu intencionalmente as suas posições teológicas. Bounds acreditava que a única esperança que o homem tinha para superar a sua natureza era nascer de novo. Ele sustentava que o esforço próprio dos humanos não era suficiente para reformar a natureza do homem. O homem precisava de nada menos do que nascer de novo. Ele também acreditava que a convicção é o primeiro passo para o arrependimento, que o Espírito Santo é o agente dessa convicção. A culpa pelo pecado seria sentida pelos verdadeiros convertidos. Ele escreveu, A igreja sofreu por causa daqueles trazidos por métodos agradáveis, incentivos atraentes e condições fáceis, sem convicção pelo pecado, sem tristeza pela sua culpa e sem experiência pelo seu perdão. Ele acreditava que o Espírito Santo é o único poder que a atrai para salvar. Um fato que a igreja está sempre propensa a esquecer e sempre precisa aprender de novo. Ele também acreditava que o medo do inferno era uma força motivadora do qual poucos pregadores tiveram pleno proveito na sua pregação. O legado de Inbound é o impacto duradouro que os seus livros, especialmente aqueles sobre o tema de oração, tiveram e continuam a ter nos cristãos e na igreja. Seus livros continuam a ser impressos e reimpressos em vários idiomas diferentes. E uma curiosidade, irmãos, é que apenas dois livros de Bounds foram publicados antes de sua morte. Os seus livros mais famosos aqui no Brasil são Pregador e Oração, A Ressurreição, Poder Através da Oração, Propósito na Oração, Oração em Homens que Oram, Céu, Um Lugar, Uma Cidade, Um Lar, Satanás, Sua Personalidade, Poder e Derrubada, As Possibilidades da Oração, A Realidade da Oração, Os Fundamentos da Oração, A Necessidade da Oração, A Arma da Oração. Ian Bounds faleceu em 24 de agosto de 1913, em Washington, nos Estados Unidos. Ele tinha 78 anos na época de sua morte. Não há muitos detalhes específicos disponíveis sobre sua morte, mas é amplamente aceito que ele morreu de causas naturais, provavelmente devido à idade avançada e possíveis complicações de saúde associadas a ela. Oração, A Ressurreição,